Música Daqui pra frente, a sua vida sem tiroides é normal. Se você vai engordar sim, se você se comportar mal, mas como qualquer pessoa, aquele comprimidinho que o seu médico pedir pra tomar todo dia é sagrado. Música Quando você tira a tiroides, a retenção hídrica é que faz você se sentir mais fortinha, sabe, mais larga, mais pesado, mais do que propriamente a produção de mais gordura, né? Então, o que você faz pra evitar a retenção hídrica que te faça sentir mal? Tem que beber muitos chás diuréticos, gengibre, hibisco, canela, aí, você põe gengibre pra temperar suas comidas todas, dá pra temperar tanto vegetal como carnes, também dá pra você beber mais água, lembra que quanto mais alta a pessoa for, né, mais água, você tem que beber, então entre 2 e 3 litros de água, ou seja, ponto é xixi clarinho, e aí você sabe que a retenção hídrica vai ficar mais longe de você. E você precisa garantir uma rotina ativa, atividade física regular, sabe, porque isso é que vai fazer com que a gordura não fique na sua pancinha, entendeu? Não tem a ver com a tireoide, ah, eu tirei a tireoide, engordei, haha, nem sempre, amigo, nem sempre. Insônia, como é que você resolve esse problema? Você pode, tem um vídeo muito legal que fala sobre isso, sobre alimentos pra insônia, mas uma palhinha só que é, uma bananinha amassada antes de dormir, a fruta, a própria maçã, é legal, aveia, usa aveia nas coisas todas, entendeu? E melatonina, fala com o seu médico, fala, doutor, eu não consigo dormir direito, principalmente na primeira fase, melatonina é uma forma natural de você não se enfiar em remédio pra dormir, é um hormônio que seu próprio corpo produz e que te ajuda a adormecer. Fala com o seu médico. Sonolência também é uma coisa comum, que acontece porque você não dorme às vezes no início, principalmente direito de noite, né, o remédio tá ali regulando e tal. Por isso, o chá verde é muito legal que além de te dar, assim, uma despertada, também ajuda a mandar os líquidos, né, a retenção hídrica pra longe de você. E o café te ajuda a deixar despertado, mas atenção, faz isso até as 6 ou 7 da noite, porque se você continuar bebendo até dormir, você vai acordar de noite e aí quebra o sono da noite, né? Não. Dor de cabeça se resolve normalmente com rotina, entendeu? Tenta manter rotinas certas, não pular refeições, não fazer horários assim muito malucos, dormir e acordar nas mesmas horas, a sua cabecinha adora rotinas, acredita, mesmo que você ache que não. Uma coisa legal que é diferente que você pode experimentar pra dor de cabeça é chá de frutos vermelhos. Experimenta. Agora, tem outro sintoma também comum que é a falta de disposição mental e se isso é um problema pra você, ômega 3. Azeite, amendoim, pasta de amendoim, nozes, atenção que é a gordura e gordura engorda, e aí você, não é a tiroide, ter tirado a tiroide que vai te ajudar a engordar, não, é as gorduras. Portanto, gordura boa sim, mas não é encharcar tudo com azeite porque a nutricionista falou que era azeite era bom, então eu bebo azeite com coisas, não, é coisas com azeite, ao invés de outro tipo de gordura, entendeu? Dá pra fazer também suplementação de ômega 3, super legal. Pro cansaço, nas pernas, nos braços, sabe quando a sensação de tremer, que parece que os músculos estão falhando, você precisa de cálcio, vitamina D e magnésio, hm? Pra isso você pode consumir mais alimentos, mais laticínios, salmão, folhas verdes, o amendoim, ô, pasta de amendoim e vitamina D, você precisa do sol, ok? 15 minutos de exposição solar, se você tiver a pele mais clara e se você tiver uma pele mais escura, pelo menos o dobro do tempo. A suplementação de vitamina D também é uma possibilidade, mas todo tipo de suplementação você precisa conversar com o médico pra combinar, sabe? É a melatonina, é a vitamina C, é a vitamina D e tal, o que é bom realmente, o que é necessário, o que precisa? Porque você também pode usar alimentação pra suplementar a sua vida de saúde e vitaminas. É comum que quem tira a tireoide reclame que a unha, o cabelo, a pele já não estão tão legais como antes, não brilha tanto, não é tão macia ou tá mais ressecada, por isso acontece que você, como já tá bebendo mais água pra retenção hídrica e ir embora, como você já tá comendo mais nozes, castanhas e tal, que tem magnésio, selênio e zinco pra sua unha e cabelo que fortalece e tal e que você já tá naqueles 15 minutinhos de manhã ou meia hora, antes do sol pegar mesmo, sabe, pra fazer a vitamina D que vai ajudar o teu cálcio. Ou seja, tudo que você vai fazendo vai melhorando outra coisa, vai melhorando outra coisa e o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, entendeu? Mas um creminho bem cheiroso e hidratante não é dispensado, né? E os formigamentos, sabe? Você sente os dedos formigando, a perna formigando, às vezes a pele do rosto formigando, os lábios formigando e isso vai passar. Porque tudo que você anda fazendo pra melhorar as outras coisas vão refletir no seu bem-estar geral e no sumiço do seu formigamento, entendeu? Então, uma boa notícia é que você não tem que se preocupar com o iodo mais na sua vida, porque a alimentação que você vai fazer normal vai garantir a quantidade de iodo certa que agora são 10, 15 microgramas, que é bem pouquinho, que vai servir pra fazer ação antioxidante, depurativa, sabe, detox, então não tem problema, não é mal, ok, você consumir iodo, mas não tem que se preocupar, ai meu Deus, suplementação de iodo, não precisa. Agora olhar pra frente que a vida continua. Graças a Deus que você tirou ela, né, tem que pensar assim, né, ela já tava fazendo mais mal do que bem aí se o seu médico resolveu tirar a sua tireoide. Agora, se você tem alguma dúvida e se acha, ah, não é nada, tá, tô engordando e eu tô fazendo tudo direitinho, manda pra mim, ok? Você pode falar comigo através do contato, no final da descrição do vídeo tem várias formas de falar comigo, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem o contato privado que tipo quer e-mail, tem desculpa pra falar comigo, manda qualquer coisa pra mim que a gente conversa. Tchau. Tchau.